O Fortaleza, após ter tido um começo de temporada difícil, tem conseguido engrenar no campeonato cearense, e após vitória na última rodada, conseguiu entrar no G4 da competição estadual. O clube comandado por Juan Pablo Vosvoda quer manter a boa fase e brigar pelo título. Apesar da boa fase, a diretoria do clube ainda encontra alguns setores deficientes em seu elenco, e busca no mercado a contratação de algumas peças. De olho no mercado estadual, os dirigentes do Fortaleza sinalizaram positivamente e avançaram na negociação pela contratação de um dos destaques do campeonato cearense. Segundo é reportado pelo jornalista Renan Moura, a diretoria do Fortaleza avançou nas negociações e está por detalhes de fechar a contratação do atacante Lelê, que tem se destacado bastante na disputa do campeonato cearense pela equipe do Volta Redonda. O atacante de 25 anos chegará ao Fortaleza por empréstimo de uma temporada, e terá obrigação de compra ao final do período emprestado se cumprir algumas metas estabelecidas pelo Fortaleza. O Volta Redonda possui pouca porcentagem dos direitos do jogador, e no acordo assinado com o Fortaleza, é previsto a compra de 70% dos direitos do jogador junto ao Itaboraí Profute, clube que detém a maior parte dos direitos econômicos do atleta. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha da contratação de Lelê?